Olá pessoal, nós somos o Asterisco Ideias, meu nome é Giovanni, eu sou o Felipe e estamos com mais uma receitinha para vocês. Hoje encerrando o nosso mês árabe, vamos fazer uma surpresa, chama-se Ataife e ela é fit. É só para saber o que é Ataife, é como se fosse um pastelzinho, só que ele não vai fritura nem nada, de damasco, é uma delícia. Vamos lá ver como ficou? Gente, e os ingredientes são, para o primeiro passo nós vamos precisar de 500 ml de água, 250 gramas de damasco e açúcar mascavo. Aqui tem 125 gramas também, esse é o primeiro passo. Para o recheio, para o passo da massa nós vamos precisar de 500 ml de leite de soja, 250 gramas de farinha de arroz, vamos precisar de 2 colheres de sopa de açúcar demerara, ele pode ser o mascavo aí, tá? A gente quis dar uma modificada, né? Vamos precisar de fermento biológico, 10 gramas e também esquecemos de dizer que vai o cream cheese na receita do recheio, tá? Mas é opcional também, tá? Esse cream cheese aqui, nós fizemos, ele é desnatado, nós fizemos, tem no canal. A única diferença do canal é que nós não temperamos, né? A gente tá colocando ele sem nada. É, o terceiro do canal, a gente fez ele salgado, né? Porque a ideia era usar como fosse um pâté e esse tá neutro, a gente só fez ele e não colocou nada, nem sal, nem açúcar. Isso. Vamos ao modo de preparo? Gente, então o primeiro passo nós vamos colocar a água, os 500 ml, né? 500 ml de água. Vamos colocar o açúcar mascavo, 125 gramas, vamos mexer um pouquinho. A ideia disso aqui é fazer a proposta de uma calda e uma geleca é a mesma coisa. A diferença da calda para a geleca, a geleca fica mais... Vamos deixar apurar mais para secar mais. Aí você coloca a tampa e espera ferver. Gente, então ó, o passo é ferver, né? E agora nós vamos colocar o damasco. 250 gramas. Ó, basicamente o que tem que fazer aqui? Aqui tem que continuar fervendo, fervendo, se vai mexendo e vai ter que reduzir, tá vendo? Ó, a água com o açúcar, né, no caso o açúcar mascavo, ela vai se tornar uma calda. Aí nós vamos secar isso aqui. Então deixa no fogo alto e só fica atento para não transbordar e vai mexendo às vezes, tá? Gente, então ó, já abaixou a água, tá? Ó, vendo ó, vou apagar agora. Ele ficou bastante tempo no forno, uns 20 minutos, né? 20 minutos. Com fogo alto, mexendo só às vezes, ó. Tá vendo, ó? Fica... Ele tem um pouquinho de líquido ainda. Agora que ele vai esfriar, isso aqui vai ficar bem uma geleia mesmo, tá vendo? Tá? É bom deixar assim mais grosso, porque daí senão fica muito líquido o recheio. Exato. Então, tem que não provar que vai estar quente demais, vai estar quase um caramelo isso aqui. Agora nós vamos para a segunda parte. Agora pode expor isso aqui e só deixar esfriar, nem tampa, tá? Deixa esfriar. Segundo passo, então, no liquidificador, você vai colocar primeiro a parte líquida. Então, 15 ml de leite. Esse aqui é leite de soja. Pode ser leite que você quiser, mas vamos fazer com de soja. Se você quiser, se você quiser fazer fit. Aí é um pacotinho aqui com o fermento biológico. Não pode ser químico, tem que ser esse biológico mesmo, tá? 10 gramas, que é um pacote, né? A farinha. Olha primeiro o açúcar mascal, porque ele só ajuda a fazer. É, precisa demerar. Pode ser o mascal, pode ser outro, mas vamos fazer com esse aqui. São duas colheres de sopa. Vamos colocar o açúcar depois do fermento, que ajuda a fazer já o efeito, tá? E a farinha. A farinha. Vou colocar por baixo o líquido, né? Pra facilitar. Pra bater, né? Pra queimar o seu liquidificador, né? E nós vamos bater durante 5 minutos. O importante é bater durante 5 minutos, gente. Marca aí. Isso faz parte da tradição da receita aí, tá? Gente, então agora... Então vai 5 minutos aí pro entrado. Vamos colocar no recipiente e vamos aguardar ele continuar fermentando. Ele vai fazer umas bolinhas. Ele já tá meio com as bolinhas aqui, tá? Deixa aí mais uns 5 minutinhos. Gente, então olha, depois de 5 minutos que a gente deixou descansando... Olha as bolinhas, tá vendo aqui, ó? As bordinhas. Tem bolinhas por todos os cantos. E ó, a massa tá firminha, tá vendo? Olha como ela tá firme. Então o próximo passo é colocar, untar a frigideira, né? A frigideira. Então você coloca só um pouquinho e dá uma untadinha. Já ela... Com a toalha assim. Então vamos colocar com uma concha. A gente vai colocar lá aos pouquinhos. Você vai deixar cozinhando só um lado do... É, só um lado da massa. Ela vem fazer uma bolinha assim. Como se fosse uma panquequinha miniatura. Aí você deixa cozinhando. Ela começa a fazer essa bolinha, você tá vendo? Gente, então ó, deixou ele fazer um pouquinho. Vê, ó. Aí a gente vai recheá-los. E tem que já ser montado logo na sequência, que senão depois ele não bruma. Então a gente vai colocar um pouquinho daquela geléinha que a gente colocou. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Melhor. Aí você coloca um pouquinho só de recheio, né? Porque senão você não consegue fechar. E um pouquinho do cream cheese. Então a geléia e o cream cheese. E aí você vai fechar. Como se fosse um pastelzinho. Fechadinho, ó, ó, ó. Fechou e está pronto. A mão mesmo, ó. Esse ficou bem fechadinho, ó. Tá bom? Ó que lindinho. E aí a gente vai fazer o restante e depois a gente mostra pra vocês. Gente, e olha como ficou o nosso Ataife Fit. Veja só que delícia. Quantos renderam? Muito bom. Ficou ótimo. Rendeu muito. É lindo. E você pode fazer muitas variações no recheio, né? Diquinha. Se vocês quiserem colocar... A gente colocou duas colheres de açúcar mascavo, né? Perdão, de açúcar demerara. Coloca um quatro. É. Fica um pouquinho mais doce. É. A diferença é pequena em calorias, assim. Mas deixa a massa um pouquinho mais docinha. Ou se você não quiser colocar quatro colheres na massa, você pode comer jogando mel por cima também. Que é uma maneira também de usar a Bisfaz. A Bisfaz é desse jeito. O Ataife, eles colocam ou com a cauda por cima ou comendo com mel também. Mas fica a seu critério. Só uma dica mesmo, tá? Vamos, qual que interessa, experimentar. Vamos mostrar isso aqui, ó. Bem de pertinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. A gente tem aqui o damasco e aqui o cream cheese. Caseiro, hein? Que é esse que a gente fez, hein? Fica você com esse lindo. Fica com outro lindo também. Vamos lá, experimentar. Nossa, é muito bom. Muito bom. E assim, gente. É quase um Romeo e Julieta, porque assim. Ah. Né? Porque... Um Romeo e Julieta árabe. Um Romeo e Julieta árabe, porque... O... Como a gente fez sem sabor o cream cheese, né? Ele pega muito a caldinha do damasco. Ele pegou muito a caldinha do damasco, então ficou uma coisa cremosa, assim. Fica muito gostoso. Muito bom. E pode rechear de outras maneiras também. A gente já viu com nozes, com pistache. Ou o que você quiser. Se você quiser comprar geleia pronta também, a gente fez geleia que é mais natural. Mas se você quiser fazer uma pronta... E estamos aí encerrando o nosso mês árabe com essa sobremesa maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desse mês. Em 2017, aí. Comentem aí no... Façam os comentários, né? Deixem embaixo. Se vocês gostaram do nosso mês árabe, né? E se vocês quiserem dar alguma sugestão pra gente também, pra gente ir atrás, nós vamos também. Qual será o próximo mês? Já fizemos o mexicano, já fizemos o japonês e já fizemos o árabe. Encerrando o janeiro de 2017, aí. Não é isso? Gente, muito obrigado por vocês que estão se inscrevendo. Estão assistindo. Pelo nosso inscrito. Muito obrigado, inscritos. Vocês são maravilhosos. Né? E não deixe de compartilhar também, né? Pros seus amigos. Nas redes sociais. Compartilha aí. Geralmente, a gente faz receita muito rápido e muito fácil de fazer. Tá bom? Ok? Beijo enorme no coração.